E aí pessoal, vamos falar sobre organizar as suas finanças no exterior. Vou dar aqui seis passos, seis dicas que eu já apliquei. Isso para você fazer, começar a fazer antes de sair do Brasil, ou mesmo para quem não vai sair do Brasil, mas quer receber em dólar ou em euro. Então, todas as dicas que eu vou passar aqui, eu já apliquei aqui nas nossas viagens, de quase 50 países até o momento. Estamos em Toronto agora, mas em breve estaremos no Panamá, depois no Brasil e, não sei, depois a gente ainda não sabe quais serão os próximos planos. E pessoal, eu sempre falo muito da Wise aqui nos vídeos, já mostrei para vocês aqui, em diferentes países, usando esse cartão. E esse vídeo é patrocinado pela Wise, que é um serviço que nós já utilizamos aí desde 2016. utilizamos em diferentes países, mesmo antes do cartão existir. Nós já utilizávamos a Wise para transferir dinheiro de real para euro, euro para real. E agora também, esse cartão aqui, ele está disponível no Brasil, antes do estável. Então, aproveite essa novidade. Vou até deixar um link para vocês aqui embaixo. É, não só para você pedir o seu cartão, mas também para você poder ter a sua primeira transferência totalmente sem custo, até 500 libras, que é uma quantia considerável, né? Então, para você que quer fazer essa transferência gratuitamente, abra sua conta na Wise, utilizando o meu link abaixo. Bem, a primeira dica aqui que nós utilizamos nas viagens, que você pode utilizar também. Pode parecer óbvio, viu? Só que não é. Sacar dinheiro, pessoal. Sacar dinheiro sem pagar altas taxas. Porque assim, é óbvio que se você pegar o seu cartão de débito ou crédito do Brasil e levar para outro país e sacar dinheiro em outra moeda, você vai pagar muitas taxas. E o F, mais um monte de taxas, isso é óbvio, viu? Mas não é só o Brasil que faz isso. Talvez o Brasil cobre um pouco mais. Só que eu já tive que pagar altas taxas por usar o meu banco em Portugal, em euro, para sacar dinheiro na República Tcheca ou na Polônia, em outra moeda. E paguei muitas taxas. Ou quando eu morava na Austrália, tinha um banco lá, eu tinha o cartão e eu utilizei em outro país para sacar dinheiro em outra moeda, de novo, paguei altas taxas. O que muitas vezes ainda era menos do que a casa de câmbio cobraria de você. Então, assim, era muito complicado no passado ter que levar um monte de dinheiro que muitos lugares não aceitavam cartão, ter que sacar dinheiro na moeda local, trocar. Era complicado. A WISE chegou para simplificar tudo isso. Então, hoje, o que acontece? Eu não pago mais essas altas taxas para sacar dinheiro porque tem o cartão da WISE que funciona em dezenas de moedas. E você tem lá um limite mensal muito bom para a realidade de hoje. E mesmo depois desse limite mensal que você tem para saques, você passa a pagar uma taxa, mas é uma taxa menor do que você pagaria com outros bancos. E a gente praticamente nunca paga essa taxa porque a gente nunca precisa sacar mais do que o limite mensal. Porque quando a gente chega num país, a gente não saca um montão de dinheiro. Eu deveria falar levantar dinheiro em Portugal, né? Porque em Portugal sacar dinheiro quer dizer outra coisa. Enfim, a gente não saca um montão de dinheiro para ficar andando com bolo de dinheiro. A gente pega ali o equivalente de 50 ou 100 dólares na moeda local para pequenas coisas ou para lugares que não aceitam cartão. Aí a gente utiliza aquele dinheiro em espécie. Mas para 99% dos casos, nós utilizamos o cartão que é aceito em praticamente todos os lugares do Brasil e do mundo. E número dois, até mesmo em lugares isolados do mundo. Então, você que vai viajar, talvez você passe por lugares mais isolados. Como foi o nosso caso recentemente, fomos para Saint-Pierre-Miquelon. Um arquipélago que pertence à França, mas que está aqui do ladinho do Canadá. Para você ter uma ideia de quanto que é isolado esse lugar, do quão isolado ele é, ninguém tinha feito conteúdo em língua portuguesa naquela ilha. Nós fomos os primeiros. E viajando por lá, nós utilizamos o nosso cartão da Wise para sacar dinheiro no único caixa eletrônico da ilha. Só tinha um lá, ou dois no máximo. E nós sacamos dinheiro lá, pagamos restaurante, café e tudo mais. Até mesmo compras online da companhia aérea local. Fizemos as compras online utilizando o cartão da Wise. Não só o físico, mas também o cartão virtual, que você pode utilizar aqui através do aplicativo. E falando em compras online, vamos aqui para o terceiro ponto. Para você organizar as suas finanças no exterior. Mesmo que você esteja no Brasil ainda, mas você vai trabalhar com moedas estrangeiras. Vai pagar um serviço que é só disponível em dólar. Vai comprar algum produto que é vendido em outra moeda. Evite usar seu cartão de crédito brasileiro. Ah, mas eu ganho pontos. Com o que você vai ter que pagar de IOF e taxa de conversão, muito provavelmente você está mais perdendo do que ganhando. Eu já fiz esse cálculo, pelo menos para mim não vale a pena. O que eu faço é nunca utilizar cartão brasileiro para comprar produtos e serviços em outras moedas. Só no Brasil mesmo. Então, tem serviços que eu pago em dólar. Mesmo quando eu estou no Brasil, há serviços que, como por exemplo, o banco de imagens que eu utilizo para o outro canal é pago em dólar. Aqui, Wise. Pagamentos recorrentes. Você quer pagar em outra moeda, de repente, um serviço que está disponível só em euro ou em dólar? Paga com isso aqui. Você pode ter seu cartão virtual. Ou seja, mesmo você que não saiu do Brasil ainda, você vive num mundo internacionalizado. Você pode trabalhar com outras moedas e pagar por esses produtos e serviços com a Wise, depois de você comprar seus euros ou dólares, e aí você não está mais à mercê da flutuação. Então, o real deu uma valorizada, o dólar diminuiu, compra seus dólares. E agora que você tem lá o seu saldo em dólar, não interessa agora se o real voltar a perder valor, o dólar explodir. Tudo bem, você já tem ali o seu dólar garantido para os seus produtos e serviços que você vai comprar online utilizando a Wise. Um exemplo, eu falei que o Brasil é caro, mas morando em Portugal, utilizando euro, banco português, fui comprar um laptop de mais ou menos 800 e tantos euros que vinha do Reino Unido. Então, eu fui lá para o eBay para comprar online, só que de euro eu ia pagar em libra, então outra moeda. O que acontece? O banco português ia me cobrar ali mais ou menos 40 euros de taxa de conversão e uma taxa escondida. O que eu fiz? Eu transferi esse euro do meu banco português para a Wise em segundos e com isso eu converti para a libra também em segundos. E aí comprei o laptop que veio lá do Reino Unido. Conclusão, ao invés de pagar 40 euros de taxa de conversão escondida, eu paguei apenas 6 euros de taxa. E o interessante com a Wise é que mesmo quando você paga alguma taxa, além da taxa ser pequena comparado com outros bancos, é tudo transparente. Você sabe para onde o seu dinheiro está indo. Não tem pegadinha, como infelizmente tem com outros bancos. Quarto, agora, você começar a guardar dinheiro. Você tem diferentes cofrinhos digitais em diferentes moedas. Então, lembra daquele porquinho que você tinha, que você colocava moedinha? Esse aqui é para viagem. Esse aqui é para comprar um novo computador. Esse aqui é para alguma emergência. Então, você pode ter porquinhos digitais em euro, em dólar, em libra, em diferentes moedas. Para aquela sua viagem que você planeja para a Turquia, ou para a Europa, ou para o Japão, você já tem acesso a essas moedas com a Wise e você já pode ir convertendo o que você tem em real ou em dólar e já ir guardando nessas moedas. Ah, acontece que agora eu tenho muito dólar, não preciso de tanto. Converte para outra. Que moeda que você precisa? Ah, eu vou para a Turquia. Começa a guardar em lira turca. Pronto, uma vez que você converteu, você não está mais à mercê de flutuações cambiais. E quando você olha para o aplicativo da Wise e você vê lá o seu saldo em dólar, euro, libra esterlina, dólar canadense, isso tem um efeito psicológico muito positivo, muito interessante. Você pensa, nossa, eu estou me internacionalizando. Estou guardando dinheiro em diferentes moedas. Algo que no passado era só para rico. Só que hoje não. Hoje, qualquer pessoa, eu, você, qualquer um, pode fazer isso. Então, aproveite também e comece agora a guardar dinheiro em outras moedas. Nós fizemos isso, por exemplo, esse ano, antes de ir para a Geórgia. Nós fizemos muitos vídeos aqui sobre a Geórgia. Mas antes de chegar lá, nós já convertemos... Nós estávamos onde antes? Em Portugal, né? Então, a gente tinha um saldo em euro, a gente já converteu para lar e georgiano. Então, chegamos na Geórgia já com dinheiro para as nossas despesas lá. Então, o carro de aplicativo, quando a gente pedia comida pelo aplicativo, já era cobrado do cartão direto na moeda local. Então, não tinha mais taxa de conversão. Você pagou só uma vez, converteu, ponto final. Ah, isso aqui custou 20 lares. É 20 lares que você vai pagar do seu saldo. Tinha 100, agora tem 80. Não tem surpresa. Fizemos a mesma coisa antes de ir para Israel, antes de ir para Dubai também. Então, lá em Dubai, quando a gente usava Uber, já era cobrado direto na moeda em dirham. Então, assim, não tem conversão. Você não tem que ficar pensando, nossa, isso aqui custa 100 dirhams, que em real dá tanto, que em dólar dá tanto. Não. Você já tem ali o seu saldo naquela moeda, ponto final. Você comprando online ou pelo cartão virtual ou com cartão físico, dá na mesma. Você não vai pagar nada extra. Outra coisa também, receber dinheiro. Para vocês que trabalham online ou que querem trabalhar online, querem ser freelancers, mesmo você que mora no Brasil e não quer sair do Brasil, você pode receber em dólar. Não é porque você mora no Brasil e não quer sair, quer dizer que você tem que ser totalmente dependente do real. Você vive num mundo globalizado. Você pode trabalhar com outras moedas e receber em outras moedas. Pode ser muito burocrático para uma empresa te pagar em euro ou em dólar, mas tem que mandar para um banco brasileiro, aí demora, tem taxa, é uma burocracia. É muito melhor você, que é freelancer, fez um trabalho em euro, vai receber lá 300 euros, passa para eles o número da sua conta em euro, o seu IBAN. E pronto, o dinheiro chega na sua conta da UISE em euro. Então, com isso aqui, você basicamente tem uma conta bancária em euro na Europa, em dólar nos Estados Unidos, em dólar australiano, se você quiser. E você pode receber dessas empresas nesses outros lugares do mundo como se você estivesse morando lá. E uma vez que você tem o dinheiro em dólar, está na sua conta, se você quiser gastar em euro no Brasil, você pode, mesmo no Brasil, você pode gastar, mesmo com o seu saldo em euro ou em dólar, ou então você transfere para a sua conta no Brasil. E aí você espera, de repente, o real desvalorizar um pouco, é o que muitos brasileiros não querem, mas o real está sempre subindo e descendo. E aí você pega o real, quando você tem dólar, você pega o real numa baixa e transfere e pronto. Acaba sendo muito fácil assim para você receber dinheiro vindo do exterior. E com isso, eu falei de conversão. Sim, que é o passo, a dica número 6 aqui para vocês, é você configurar conversões automáticas. Então você tem lá dinheiro em euro ou em dólar e você quer sacar em real quando o real desvalorizar. Beleza, você pode configurar o aplicativo da Wise e dizer, olha, quando o real chegar nesse patamar, transfere tantos dólares para real para mim. Ou então, vice-versa, se você quer comprar dólar, só que o dólar está muito caro, você fala para o aplicativo da Wise. Quando o dólar cair para esse patamar aqui, converte tanto em dólar para mim. Ou outra moeda também. Então assim, com isso você não fica mais à mercê de flutuações cambiais, que infelizmente são muito comuns, ainda mais com o Brasil. E não só o Brasil no momento, pessoal, mas o euro também desvalorizou recentemente. Assim, o mundo está passando por um momento muito incerto e até moedas fortes estão flutuando mais do que antes agora. Então você pode colocar essa configuração aí para ter conversões automáticas e não tem que se preocupar com isso. Muito pelo contrário, acabar ganhando com isso ao invés de perder com flutuações cambiais. E pessoal, devo lembrá-los mais uma vez que tem um link da Wise aqui embaixo, tá? Para você não só pedir o seu cartão para ser entregue no Brasil ou no país que você mora, né? Para vocês que estão aqui no Canadá ou estão em Portugal ou nos Estados Unidos. E também para você fazer a sua transferência, a sua primeira transferência gratuitamente, até 500 libras. Isso é para todo mundo, tá? Eu sei que tem muita gente que me assiste, que mora fora do Brasil. Para você também que está trabalhando com outras moedas, a Wise é totalmente internacional. Então aproveite agora, o link está aqui embaixo. E como eu disse, a gente utiliza a Wise desde 2016, utilizamos em dezenas de países e recomendamos muito. Então espero que essas seis dicas tenham ajudado. Não se esqueça de ver o link aqui na descrição e aqui tem um vídeo relacionado que você pode clicar e assistir agora. Então valeu pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.